Pessoal, olha que legal, ela vai fazer periferia no nariz, eu vou hipnotizar ela e ela não fica com medo e naturalmente, e vê que não vai doer. Muito legal, hein, que cabelo pra vocês. Então, ó, essa árvore, tá vendo? Então, não tem problema, você vai apertar assim na minha mão e olhar no meu dedo, tá? Isso, agora eu vou retinar o nome, no oito, quatro, sete, dois lados com o número de seis, está fechado, em cima, e paio, e feita doida. Isso! Se sentindo bem, se sentindo tranquila, a qualquer momento, eu quero que eu botear a mão da sua peste e eu quero que apenas você imagine tudo o que eu falar pra você. Isso vai ser muito bom e você vai se sentir muito bem, Respira fundo e solte pela boca. Mais uma vez, respira fundo e você vai achar cada vez. Mais uma vez e solte pela boca. Abre o olho e ache o melhor do que isso. Você vai perceber que da segunda vez, seus olhos vão ficar mais pesados. E você vai abrir os olhos agora. Abre o olho e fecha os olhos. Mais uma vez, cada vez mais pesados. E você vai perceber que da terceira vez, você vai conseguir ficar todos os olhos fechados. Porque eles estão muito pesados. E você percebe que quanto mais eu falo, mais relaxada a nossa equipe. E você percebe que há mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E você vai ter os olhos fechados. E a qualquer momento, eu vou começar com os olhos de 200 para baixo. E você vai perceber que pode tirar até os anos de 96 operações. Você vai ter esquecido esses olhos, porque eles foram embora. Então, você vai 200, pode começar com os olhos de 200. E aí, você vai ter certeza. E aí Perceba que agora Quando eu relato a sua peça Aquele medo, aquela tensão Que você traz com uma tela firme Ela vai enorme E você vai com muita coragem Você vai sentar nervosa Você vai estar sentindo bem Porque você quer fazer isso E é uma coisa natural Você imagina já você lá Sentado em uma telinha de cinema Na minha cadeirinha E uma tela de cinema, assim Consegue imaginar? E no vídeo do cinema, assim Está passando você lá sentado Toda tranquila Relaxada O rapaz já fazendo um pulo em você E você sorrindo Porque isso não está doendo Você vai perceber que toda vez que eu relato a sua marida Essa dor passa E aumenta cada vez mais E qualquer um pode relato a sua marida E perceba que você não sente mais bem Isso é muito bom Você está sentado lá Você está se vendo Você lá E o rapaz curando E tirando a agulha E você tranquila Você falando isso aqui é normal Porque todo mundo faz isso Um dia que eu furo E eu fiquei bem tranquila e bem leve No momento da sessão Você percebe que cada vez que eu tocar seu álbum direito Essa é a vontade de querer colocar o pressão lenta Três vezes mais Assim feito Vai levar a vontade de forma E o medo Está com medo? Sim Agora quando eu estralar o dedo Esse medo vai totalmente igual Três, dois, um E o medo? Passou Passou Você está querendo furar? Estou E não está mais com medo? Sim E o melhor Quando eu relato o seu nariz Eu vou apertar ele um pouquinho Você não vai sentir nenhuma dor E vai ser a mesma coisa Olha que legal Três, dois, um Tá sentindo dor? Não senti nada Não sentiu nada? Então aperta você mesmo Para você ver Não está sentindo? Está totalmente adormecido Agora o seu nariz E agora a gente vai buscar a sua irmã E você vai colocar seu pierce Porque o seu nariz está totalmente adormecido E você não vai sentir nenhuma dor Três, dois, um Pode abrir os olhos Se sentindo bem? Se sentindo tranquilo? Aperta o seu nariz Quanto mais você aperta Mais a dor vai embora Você não sente Está sentindo? Não Fala para ele lá Ela é real? É Eu estava nervosa Mas agora foi real E como está aquela tensão Você estava? Não Eu já fui Não era Não fiz isso de manhã E aquele filho da batida Passou? Uhum Já que a gente volta Que eu vou filmar ela lá Colocando o pierce Pessoal Espera só Tá bom? Aguenta a mão aí Bom pessoal Agora aqui estamos com a Cat Nine Está tranquilo ou não? Está tranquilo ou não? Está tranquilo ou não? Ela aqui para você ver Vai ficar tranquilo e leve Não dói, não vai fazer nada E é muito rápido É rapidinho É rapidinho Fecha os olhos Não precisa ficar olhando Fecha os olhos Fecha os olhos Para você ver É mais Tranquilo Você nem vai ver nada E não está Você nem está sentindo No seu nariz Ontem ela estava tensa Nossa senhora Você não viu a hora que veio aqui? Está um senhor que já queria Quero furar Quero furar Então está filmando eu aí É legal Depois nessa junção Divulgar o estúdio de Lula Lula Tattoo Art É isso? É isso É isso É isso Estudiar Você vai ser o qual? O meu? O meu? O seu é isso? É E esse aqui? O de quem? Olha Tum 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 Mas calma Respira fundo, filha Fica tranquila Não dói Não, mas fica tranquilo Eu já falei para você, filha A gente já fez ali Fica tranquila Em paz E deixa acontecer Fecha os olhos Só relaxa Só relaxa Fica tranquila Não precisa ficar tensa Nada É rapidinho Nem vai sentir Passou? Pronto É só uma É só aquela Lembra que você apertou com a unha? Não é isso? É Eu estou falando para você A hipnose é foda mesmo É foda Tem hora passando A gente dói Só dá uma Só aquela sensação Só aquela sensação É É Mas para quem estava tensa Nossa senhora Ai, essa pontinha aí Não é? Não dói? Porque vocês estão Anestesiados Nossa, não sei não Desculpa Essa gravação Estou me tremendo A minha tá Aí, pronto Ae, chiota Eee Olha que bonito Toca aqui agora Que vai passar mais a dor Agora Agora eu não preciso É de boa? É de boa? Gostou? Doeu? Não Estou falando Vai Jennifer Agora é você Nossa, é isso É? Nem eu falo Vocês não Se fosse igual a ontem Sem fazer pinó Você ia sentir um pouquinho Ficou bonito? Ai que coisa de guia Ai que coisa de guia Não Só tem esse O branco É o branco É o branco Mas aqui Mas depois você troca filha É Agora é Tê Cê viu? Toca aqui que vai Deixa eu ver se ela Olha Tá ruim Tá ruim Tá ruim Mas cê viu que você não tá nervosa mãe? Eu não tô nervosa É essa que é irmã Eu sou a mais Não 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 é mais, lembra? Não Não, tensa Não é mais tensa Passou a tensidade A tensidade A tensidade Tá adormecido Faz assim Tia Já Ai calma aí Eu vou pôr do esquerdo É o esquerdo Do outro lado Lá 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 É legal filmar assim Ai que bonita O esquerdo O esquerdo Nine to one É só limpeza É só limpeza Por enquanto Não, eu tenho que filmar Eu acho que vale Eu acho que o BGM Pior né Aquele O PCR É É Do cotonetão Lá Pode? Pode? Não pausa É Pode deixar depois corta Pode parar de gravar e gravar de novo Pode parar de gravar e gravar de novo Se você quiser Toca aqui Pai Eu tô ficando mais nervosa Não tô fazendo isso Será? Tá não Ai mas o do tragos não tem coisa pior? Ai você faz o... Quanto que é o tragos? Tragos não 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 tragos não Aqui na cartilária Travessal Travessal É esse daqui ó Onde tem a travessal? Não é? É Nossa esse daqui é É um nível chorável de dor É um nível chorável de dor Me doeu? Sim Na hora que chorou Eu nem Sabe, não senti Mas depois Na hora que eu saí na rua Bateu o vento assim Nossa Que dor Ai Fê É só relaxar Respira fundo E relaxa Fecha os olhinhos Já foi Tuff Foi Aí Pronto Que coisa Nem tá sentindo né Bem pouquinho não é? Igual você apertou com a unha aquela lágrima E sai a lágrima mesmo do olho né Sai A lágrima é inevitável É inevitável É inevitável Acabou já Foi embora já Acabou Aí A lágrima Isso é normal né Nossa Matou? É normal Não parece anestesiado? Parece não Tava anestesiado Não Não Pode Pode Então é isso pessoal Vocês viram que legal que é Quando você hipnotiza as pessoas E faz aquela sensação de anestesia Um abraço a todos Fiquem com Deus Aí dá tchau Tchau Olha lá Lula Dá tchau pro povo lá do canal Pra vocês aí ó Lula Estudo de Arte Estudo de Ski Arts Ski Arts Um abraço a todos Tchau pessoal Tchau Tchau